Já sabia há muito tempo atrás Que tudo um dia teve que ter seu fim Entre nós foi tudo sempre paz Só não pensei que fosse ser assim Ao seu lado tudo era perfeito Até os dias mais cinzais Só davam um pequeno efeito e nem dei valor Então chega me falando Tanta coisa sem pensar Só pra me perturbar Não diga nada que um dia Você vá se arrepender Eu quero te dizer Não foi à toa não Que você me apareceu Não foi à toa não Que tudo aconteceu Não foi à toa não O destino quis assim Não foi à toa não Vai trazer você pra mim agora Eu só queria poder te falar Tudo aquilo que guardei pra mim Com palavras não dá pra explicar O quanto a gente foi feliz Então chega me falando Tanta coisa sem pensar Só pra me perturbar Só pra me perturbar Não diga nada que um dia Você vá se arrepender Você vá se arrepender Eu quero te dizer Não foi à toa não Não foi à toa não Que você me apareceu Não foi à toa não Que tudo aconteceu Não foi à toa não O destino quis assim Não foi à toa não Vai trazer você pra mim agora Não foi à toa não Que você me apareceu Não foi à toa não Que tudo aconteceu Não foi à toa não O destino quis assim Não foi à toa não Vai trazer você pra mim agora Que tudo aconteceu Eu vou te dar Não foi à toa não Eu vou te dar